E aí pessoal, eu sou a Darlene Edson Freitas E vocês, sejam bem-vindos ao meu canal É brincado Gente, se o vídeo, clica aqui em gostei E se inscreva no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Então, outros, o vídeo de hoje vai ser bem tudoso Né, amores? Porque vamos de comidinha Saudável, né, gente? Vamos de fazer proteína, vamos de fazer salada Né, amores? Vamos de fazer Aí minha jantinha de hoje E também dos próximos dias, né, gente? Teve uma época aí da minha vida Que já faz, sei lá, meses Acho que, tipo, antes, pronto Antes da minha viagem Pro interior, né, porque depois que Eu fui pro interior, que eu voltei, eu fui Aí foi só ladeira abaixo Nunca mais eu fiz uma salada, né? Então, como vocês viram, né, eu fiz as compras De um mês, hoje Né, só que pra vocês já saíram Sei lá, ontem, sei lá Enfim, é brincando Comprei várias coisinhas, né, amores? Assim, de fazer salada Verduras, legumes, essas coisinhas Coisinhas, assim, então, né, amores? Vamos de fazer hoje Uma saladinha, assim, com tudo que há de direito, né, amores? Pra ficar, assim, bem gostosa Pra gente comer, né? Eu, no caso, vocês vão ficar olhando, infelizmente Mas não fiquem só olhando, não, tá, gente? Aprenda aí Juntinho comigo, né? E vocês aí já fazem na casa de vocês também Não vão ficar com vontade, não É isso aí, né, amores? Eu vou fazer uma saladinha aí Com o franguinho desfiado Vai ser uma coisinha super saudável Super proteica, né? E é isso aí Vamos lá para o preparo E então, amores O babado aqui vai ser o seguinte, né? Primeiro Eu vou Colocar o frango, né Pra cozinhar e tal Porque aí O periodozinho, né, amores? Que o frango vai Cozinhando É o momento, assim, que A gente vai fazendo a saladinha, entendeu? Aí é o momento que o frango Fica pronto pra gente desfiar e temperar Entendeu? É isso aí, gente Enfim, eu tenho aqui a metade, né, amores De um peito de frango Pra ter uns 500 gramas, né De um peito de frango Que a outra metade eu fiz No outro vídeo com vocês E é isso aí Vou utilizar isso aqui Pra gente poder Cozinhar ele E desfiar, né, gente Pra comer juntinho Com essa saladinha de hoje Vai ser muito, mas muito Tudo, meus amores Como já as outras vezes, né Que eu fazia essa salada Eu tava comendo com ovo, né Com ovo cozido Eu fazia saladinha Botava no pratinho Com ovo cozido E passava pra dentro Aí dessa vez, né Eu vou mudar Vou ficar comendo Saladinha com o franguinho desfiado Obviamente, né Quando o ovo não tiver o frango desfiado Que eu tiver com preguiça Aí eu faço o ovo, entendeu? E dá no mesmo É bom que também vai variando O cardápio Né, gente É só E é isso aí Já cortei aqui todo o franguinho Agora eu vou colocar água Vou colocar água basicamente assim Até cobrir ele, né, gente Porque vai ser bem rápido Não vai demorar muito E é isso E é isso aí, né, gente Já coloquei aqui a água Cobri o franguinho Vou botar ele aqui nessa Volcona, né, gente Que eu amo Vai ser, sei lá Porque eu achei de 20, 25 minutos Vai ser super rápido Uhul E é isso aí, né, gente Para a saladinha de hoje Vamos utilizar um pepinho Uma cenourinha Uma cebola roxa, né, gente Que é ótima pra salada E dois tomates E vou colocar também Uma beterrabinha E, né, obviamente Alfaz, né, gente Alfaz nunca pode faltar Aí na saladinha Então, amor Primeiro eu vou cortar, né A cenoura E a beterraba Que aí elas vão ficar Basicamente Lá atrás, né Lá embaixo da vasilha Enfim, acho que eu vou misturar tudo É porque eu ouvi falar Que parece que os Os secos, né Tipo O alface Tem que ficar assim por cima De tudo, entendeu Pra não ficar em contato Com tanta coisa assim Molhada Mas não sei Tipo Às outras vezes Eu colocava tudo Dentro da vasilha Entendeu Porém Não colocava eles misturados Tipo A bola Acabava a beterraba Aí a cenoura E antes do bíblio Entendeu Aí por cima O alface Aí eu procurei pegar Eu só pegava com o negócio E puxava, entendeu A saladinha Aí pronto Depois misturava no prato E é isso Vou fazer a mesma coisa Enfim Vou colocar tudo aqui dentro E é isso O jeito que ficar Eu como Tá brincando E é só Tá tudo bem Então, amores Primeiro, na verdade Eu vou colocar a beterraba Se eu colocar a beterraba Por cima da cenoura A cenoura vai ficar toda roxa, né Eu vou colocar a beterraba primeiro E é isso Então, amores Como vocês estão vendo Já fiz aqui a saladinha Inclusive a vazia ficou até pequena Mas tem nada não Ele enfia pra Pra baixo Eu enfio E eu tampo É brincando Agora, amores Eu vou fazer o molho, né No caso Vou usar, gente Pra o molho Creme de leite No caso, sei lá Acho que é a metade, né Eu vou ver aqui a quantidade Molhinho de mostarda, né, gente Lemon pepper Pimenta do reino E orégano, tá, gente Sim Também é Azeite, amores E é isso aí É basicamente Só misturar todos esses ingredientezinhos Que fica um molho Bem gostoso Olha só, amores Coloca A metadinha do creme de leite Vamos colocar aqui a mostarda Deixa eu ver aqui Como é que tá A cor É Acho que é Tá só mais um pouquinho E é isso Tá ótimo E aí, meus amores Vou colocar o Azeite Só um pouquinho mesmo Aí vamos voltar aqui Lemon pepper, né, amores Eu não tenho limão aqui em casa Então o lemon pepper Vai fazer Este papel Pra ficar com Aquele azeidinho, né, gente Esplêndido Do limão Aí vamos colocar também Um orégano Gente Fica Muito Mas muito bom E como vocês sabem Que eu amo pimenta, né, gente Tudo picante Pra mim Botar uma pimentinha do reino Assim Ah, não Não vou colocar sal Mas vou botar E prontinho, amores Tá aqui, ó O molhinho delícia Já vou provar daqui, ó Que delícia, meus amores Sim, amores Agora vamos De refogar O nosso frango, né Vou utilizar aqui Quatro dentinhos de alho Uma cebola E uma tomate E também eu vou colocar É como é que eu digo É um duetozinho, né, amores Pra dar uma acrescentada E dar uma aumentada Aí no frango Porque é pouquinho O frango, né, gente Então é Isso Isso aí, né, gente Agora já vamos para o preparo Aqui Para refogar Para refogar Liguei o foenozinho Botar um azeite de zoio E nesse meio tempo, né Já vai adiantando Eu vou tirar aqui o Essa água do frango É só balançar Pode balançar Pode balançar Pode balançar Pode balançar Já foi Cansei já E é isso aí, né, amores Vale, já refogosou E agora vamos Vamos botar a cebolinha E aí, né, amores Aqui na cebola Eu já vou colocar o sal, né De temperar o frango Que aí já ajuda aí No processo da Da cebola Pra ser mais rápido Secar É isso aí Agora é só Aguardar, né Cebola criada Na cara E cuidar Vamos colocar aqui A tomate Pra gente Empurrar ele E é isso aí, né, gente Já Reforou aqui Agora vamos colocar O franguinho Lá fomos nós, né, gente Amo um monte de tempero Vamos lá, gente Vamos colocar aqui, né Um colorauzinho Pra poder dar Mais uma corzinha, né, gente Vamos colocar também Páprica doce Vamos colocar também Páprica defumada Vamos botar também Um pouquinho de tempero edu Vai, deixa a saia Tempero do dá Mas não trabalha pra sair E aí Um pouquinho de orégano, né, gente Amo E aí, gente Vamos colocar também Aqui o tomate, né Que é super Mas super importante Daí mais Uma Uma vida, né, gente Mais um sabor Mais um tudo, né, gente Principalmente Mais saúde Aí eu vou, né Abrir aqui essa lata Pra poder colocar O duro também Vou botar só a metade Ou eu boto toda Não sei Vou botar toda Porque eu gosto Do eito mesmo Então vai Todinha, né, gente Sim, e agora Vamos abrir aqui, né O molho de tomate Porém, moço O molho de tomate Eu não vou nem colocar Tipo, ele todo, sabe Eu acho Vamos ver aqui O que é que Vai precisando Vamos dar Mechuladinha aqui No franguinho E aí a gente Vai vendo, né Porque eu não quero Que fique, tipo Muito molhado Sabe Como de costume Quero que ele fique Um pouquinho sequinho Entendeu Então não vou Colocar muito, não Vamos misturar Ai, gente Aqui ainda Cabe outra coisa Azeitona Tem aqui ainda Algumas azeitoninhas E eu vou Soltar elas Para colocar também E é isso Muita Azeitoninha Eu acho que umas Seis azeitonas Fazer o que? Vamos colocar aqui agora A saladinha Dá um pouquinho De trabalho, né, gente Dá não Eu achei que ia dar mais Olha Olha isto Hum Isso sim, viu, gente Que é uma Janta Isso sim Que é uma janta Olha que perfeição Simplesmente perfeita, né, amores? Vamos colocar agora Também aqui O franguinho, gente Olha só como o franguinho Ficou bonitinho Trazer pra cá Tomate Cada um no seu quadrado, né, amores? Cada um no seu quadrado, meu amigo Vai, vai E misturar tudo Mas é isso aí, gente Lindo Perfeito E é isso aí, né, amores? Olha só que tudo Muito Tudo Aí, né, amores? Só vem aqui, ó Com o molhinho E jogar aqui Por cima da saladinha, ó Nossa, gente Fica muito bom, véi Sério Tudinho E é isso aí Agora é só Passar pra dentro E é isso aí, né, gente? Vou comer aqui Juntinho com vocês É muita comidinha, véi Não é pouca não É muita Gente, muito gostoso Demais O frango Perfeito Inclusive Eu quase Botava mais sal, véi Quase Só botei aquele sal Que eu botei nessa bola Tá Que o bicho Salgado Tá muito gostoso O sabor Tá Esplêndido, amor Vamos provar aqui Vamos provar aqui A saladinha com molho Muito bom Perfeito Perfeito Gente, agora O pepino Eu não sei se era pra eu ter tirado a casca Eu não sei Enfim, comentei Eu fiquei nessa dúvida Eu peguei Tirei a casca Eu gosto muito do sabor do pepino, tá? Eu amo Então é isso aí, namoro Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Clica aqui em gostei Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Da minha juntinha, né, gente? E se você levou aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Não esqueça de se inscrever no canal Não esqueça de se inscrever no canal